É pertinente e importante para nós também dar a proposta das escolas em maio e milha fátil. Além de 28 milhões, estamos prevendo 2 milhões para compras, mesas ou carteiras em 2021 e 2022. Em total de 20 mil pares, 20 mil para mesas e 20 mil para cadeiras. E também distribuiu o dono para a Escola Sira. E o plano agora está prevendo 3 milhões para atorrar o compras para 25 mil pares. E aí